A educação fundamental é a atribuição basicamente dos municípios e o fundamental 2, o ensino médio dos estados. Então, o Ministério da Educação tem procurado fortalecer a relação com os entes federativos. São diversos mecanismos para garantir a qualidade, a inclusão e a qualidade da educação. Então, desde o Fundeb, a própria FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, apoia diversas ações, diversos programas. Então, a qualidade, a formação de professores, tudo isso é muito importante para o Ministério e a gente procura apoiar com os diversos programas. Mas é um país de dimensões continentais e a gente, junto com os estados e municípios, tem procurado avançar com uma unidade. Eu acho que tem um pensamento único na educação, um esforço conjunto para a gente conseguir dar uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade para todos os jovens, as crianças do nosso país, com uma inclusão efetiva. Legenda Adriana Zanotto